E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tito Tutors. Eu sou o Matheus Soares e hoje eu quero trazer para vocês uma dica muito legal lá no Instagram. Eu mostro nesse vídeo como você pode agendar publicações no seu feed sem pagar nada através de uma ferramenta oficial do Instagram. O procedimento será feito no PC, mas também pode ser feito no celular tranquilamente. Então se você já gostou dessa dica, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito. Vamos conferir mais esse vídeo aqui no canal. Então para você programar publicações no seu feed do Instagram de forma gratuita e oficial, você irá utilizar o estúdio de criação do Facebook. Como é possível ver, agora a gente tem aqui uma nova opção aqui do Instagram que permite você fazer o compartilhamento de publicações também lá no Instagram. Inclusive é possível ver aqui também um aviso, a publicação do Instagram e do IGTV agora está disponível também aqui no estúdio de criação, beleza? Estou deixando para vocês o link então do estúdio de criação do Facebook na descrição desse vídeo aqui no YouTube, beleza? Bom, aí tudo o que você precisa fazer é clicar aqui na opção para ir até o estúdio de criação do Instagram. Bom, e aqui é super simples, né? Se você ainda não conectou com a sua conta do Instagram, você vai fazer login com a sua conta neste exato momento. E após isso você já vai ter o seu estúdio de criação aqui do Instagram, beleza? Aqui você tem as suas publicações, a data, as curtidas, os comentários, tudo, né? Aí dá para você ver de todo o conteúdo, de vídeos postados, de foto, de carrossel, também aqui os stories que você fez e até mesmo o conteúdo aqui também do IGTV. Mas esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é mostrar como agendar as publicações. Então para você fazer isso, você vai clicar aqui neste menu aqui, ó, dos três traços. E aí você vai vir até a opção criar publicação. E aqui você vai ter que selecionar se você quer criar uma publicação para o feed do Instagram ou para o IGTV. Eu vou colocar aqui feed do Instagram. Bom, então essa aqui é a interface que nós temos para fazer a publicação. Então na primeira etapa a gente vai estar adicionando o conteúdo, né? Que pode ser foto ou o vídeo que você deseja publicar. Então a gente clica aqui em adicionar conteúdo. E aí você pode adicionar tanto de uma página no Facebook quanto do seu PC mesmo. Para fazer isso, clique em do carregamento de arquivo. Agora no seu computador você vai selecionar a imagem a qual você deseja enviar para o seu Instagram. No caso será essa aqui mesmo. Vou clicar em abrir. Ele vai dar uma pré-visualização deste conteúdo aqui. E aqui em cima a gente pode estar escrevendo a legenda para esta foto. Já escrevi então aqui a legenda. Se você quiser adicionar a localização desta imagem, é só você vir aqui e escrever também. Caso tenha interesse. Se quiser fazer algum corte ou alguma coisa assim, clica nos três pontinhos aqui. Você tem a opção para cortar. Mas agora vem o mais importante que é a opção para fazer o agendamento. Então você vai clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo. E aqui então você vai clicar em programação. E aqui então você vai selecionar quando você quer publicar, então, aqui essa foto, tá? Bom, então eu vou colocar aqui a data para sair essa publicação na quinta-feira, dia 24 do 10. E vou colocar aqui para sair a 1 hora da tarde, tá? Aqui está então, perfeito. Coloquei aqui as 13 horas, né? Então você vai colocar aqui o dia, mês e ano e a hora que você quer que saia a publicação. Após isso, você vai clicar aqui em programação. Clicou automaticamente a publicação, já vai ser programada, tá? Se você vir até todo o conteúdo aqui, ó, aí você vai dar uma olhada que a última publicação já vai mostrar que está programada, tá? E você pode ver todas as que estão programadas clicando nessa setinha para baixo e vindo até programada. Aí ele vai mostrar para você todas as publicações que estão programadas aqui para sair. E mostra também aqui a data que vai sair e o horário, tá? E se porventura você quer mudar de opinião e quiser publicar a qualquer momento, é só você marcar a publicação que você deseja publicar e clicar aqui na opção publicar agora. E você então já vai fazer a publicação desse conteúdo instantaneamente para o seu Instagram. Então uma dica muito simples, muito fácil, super eficiente para você programar aí publicações no seu Instagram sem pagar nada. Espero que você tenha gostado. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, aproveita e ativa o sino das notificações, que assim você vai conferir os novos vídeos aqui do canal em primeira mão. Valeu, até a próxima com mais um vídeo, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.